Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 a 42 Naquele tempo Jesus disse aos judeus que tinham acreditado nele Se permanecer, diz na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós Eu falo o que ouvi junto do pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso pai Eles responderam então, nosso pai é Abraão Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus Isto Abraão não o fez, vós fazeis as obras do vosso pai Disseram-lhes então, nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus Respondeu-lhes Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis Porque de Deus é que eu saí e vim Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou Caríssimo irmão, caríssima irmã A palavra de Deus hoje tem uma expressão muito forte A verdade vos libertará Nós sabemos que muitas pessoas foram presas por causa da verdade O nosso tempo tem muitos mártires e martírio provocado pela própria fé Nós sabemos que muitas pessoas, mesmo aqueles que tendo cometido crimes Tendo sido presos, depois se abriram para Deus, se converteram A verdade liberta mesmo quando a pessoa está atrás de uma grade Quando visito os presos, e esse é o trabalho da nossa pastoral carcerária O nosso desejo é que as pessoas tomem consciência da força de Deus e sua graça Da sua palavra e se convertam ao Senhor E aí mesmo antes de ser presos, de serem livres Se tornam livres interiormente Porque é a verdade que liberta Verdade que transforma a existência da gente A verdade com letra maiúscula que é Jesus Também as verdades ou a verdade pequena Que nós possamos praticar Quando não aceitamos nem mesmo uma mentirinha É a palavra de vida eterna A verdade com 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 a verdade Obrigado.